Ricardo Marco, eu estou preparando esse vídeo para te mandar para tu ver a situação da rua de nós aqui. Olha, essa rua já tem uma casa com praca de venda porque não pode entrar mais nem com a bicicleta. O outro vizinho do outro lado rever a outra casa, que jeito está? Aqui nós estamos sofrendo muito, porque essa rua não precisa muito dela. Ela era calçada essa rua, essa rua era calçada. Mas aí, com o inverno do ano atrasado, começou de moleça aqui. Estão entupindo de lixo aqui, está entupindo de lixo. Essa rua nós precisamos muito dela, que é a rua mais baixa que tem para nós sair para o supermercado, sair para o centro. Ali tem a parada de ônibus, bem que pertinho tem a parada de ônibus ali, para a gente ir e voltar da cidade, viu? Nós estamos sofrendo muito aqui por essa rua, rapaz. Aqui para andar com o carro, é o lugar mais fácil. De mota, é o lado mais fácil. A pés, para qualquer outra pessoa. O lugar mais fácil de bicicleta. Aqui se sobe bem facinho. É o lugar mais fácil que tem para nós chegar aqui, nas casas de nós, e ver o sofrimento dessa rua aqui. Isso aqui era calçado, senhor. Isso aqui é, viu? É o nome dessa rua aqui, é a segunda travessa munção da Vila Licrim. Você quer vir falar com, ou mandar esse povo da prefeitura, que são responsáveis por esse serviço. Vim falar com esse cidadão bem aqui dessa casa. Essa casa aqui, o Abraão, vem aqui. Vem falar com ele, viu? Para ele ver, para o chefe de lá, e ver a situação, como nós estamos sofrendo aqui.